Você vai ver agora junto comigo imagens do resgate de uma família. São imagens dramáticas. Vai acompanhando às 2h09, olha isso. A câmera é a câmera que fica acoplada no fardamento do policial. E a gente está acompanhando o momento em que os policiais colocam as pessoas, resgatam essas pessoas e colocam dentro do carro. Esses moradores estavam presos dentro de casa, depois da queda de uma árvore. Isso foi na cidade de Tampa, nos Estados Unidos, durante a passagem do furacão. Só fala disso, né? Do furacão que passou por lá. Os agentes foram até o local e conseguiram ajudar essa família. Os moradores foram colocados na viatura e levados para um local seguro. Olha, tem até uma criancinha, minha gente. Entre as pessoas que estavam correndo risco, tinha uma criança de colo. Os policiais fizeram esse trabalho, correndo risco, inclusive. Na rua, no meio do furacão, para resgatar essas pessoas que ficaram presas dentro de casa. Olha quanta chuva, olha quanto vento. Uma situação realmente muito dramática, que a gente não tem muita noção. A gente vê a imagem, bate um desespero, mas a gente não tem muita noção, porque aqui não tem isso, né? Então a gente está graças a Deus, mas ao mesmo tempo fica solidário a todas as famílias que lá estão. Obrigado. Obrigado.